É sempre uma experiência incrível ouvir o Monge Enxu falar. Eu tinha algumas expectativas devido a ver ele na internet e eu tinha curiosidade de saber como era ter uma pessoa assim perto. Qual é o sentido desta forma de viver? Essa é a pergunta fundamental. Estar aqui com ele compartilhando toda essa experiência magnífica que foi despertar mais um pouco esse processo, que é não só o budismo, mas a vida. A primeira palestra e eu vi ele falando, me trouxe um contentamento contente, sabe? Eu percebo que eu consegui conhecer alguns conceitos e talvez começar a entrar um pouquinho mais dentro desse universo. Foi muito bom poder estar aqui. A energia que ele passa presencialmente é indescritível e eu queria muito agradecer os ensinamentos.